Hoje vamos ligar pela primeira vez a Smart TV 32 polegadas da LG, o modelo LR65 ou 650, na própria embalagem disso que é 650, na própria TV na verdade, né? Aqui eles só resumiram. Mas vamos lá, essa aqui é a caixa dela, o modelo dela, e eu já coloquei aqui pra gente ligar. Primeiro passo que você tem que fazer, obviamente, é pegar o cabo de alimentação que já vem nela e conectar diretamente na TV. Bom pessoal, primeiro passo, você pega o cabo de alimentação, bem simples, aqui atrás, no lado esquerdo da TV, vai ter aqui a conexão, só colocar até o final, pronto. Nesse momento, se você quiser colocar um cabo RJ45 pra internet, um cabo de antena, um receptor, um Playstation, o que você tiver, já pode conectar tudo, ou depois fica a seu critério. E é claro, coloca a base que eu ensinei pra vocês no vídeo anterior, de unboxing, primeiras impressões. Aí é claro, caso você vá utilizar ela em cima de algum móvel, instale a base, né? Ou se você for colocar na parede, é tranquilo também. Essa base eu notei que ela não é muito fixa, fica balançando um pouquinho, não é tão fixa, mas não cai não, pessoal. Já balancei aqui e não cai não, mas enfim, só uma ressalva mesmo. Agora, né? Próximo passo simples, conectar ela diretamente aqui na tomada, pronto. Bom, pessoal, assim que você conecta ela na tomada, ela não liga automaticamente, tá, ó, acendeu aqui o ledzinho, informando que tá funcionando. E, obviamente, você vai pegar o seu controle, que já veio aí na caixa, e colocar as pilhas, né? O processo é padrão que a gente faz, colocou as pilhas. E agora, só apertar aqui o botão liga-desliga. Bora lá. Deixa eu ver, vamos ver se tá funcionando, se tá tudo ok. Tá, deu sinal de vida. É muito importante, pessoal, tira esses plásticos aqui, ó. Ela não tem uma película na tela, mas tira esses plásticos aqui, ó. Porque isso daqui, com o tempo, né, vai acumulando poeira, vai sujando sua tela, então, tira logo antes de você esquentar a TV, ó. Já puxa aqui, ó, beleza. Tira isso aqui também, muita gente deixa, mas não tem necessidade. E também tira, tem uns plásticos aqui, ó, ao redor você tira também. Aqui embaixo também tem, pessoal, ó. Quase ele não queria sair, mas saiu. Próximo passo, pressiona o botão aqui, ó, ok, que é o scroll, ó. Você aperta e segura. Pronto, ó, bem simples e prático. Basicamente, pessoal, aqui vai ter dois métodos pra você fazer. Eu vou ensinar pra vocês o mais prático e rápido. O outro é basicamente só pulando, né, mas já tem vídeo no canal também. Vamos avançar. Vai selecionar aqui o nosso idioma, português do Brasil. Beleza. Agora você vai selecionar o seu fuso horário. Pra quem não sabe, você vai selecionar alguma capital aí mais próxima da sua região. Acho que o mais próximo aqui de mim vai ser Maceió. Você coloca o mais próximo aí da sua cidade. Beleza. Definido. Agora é só você descer aqui até o final e clicar em avançar. E aqui nós temos dois métodos pra você configurar. Você pode configurar pela diretamente da TV. E se você não quiser conectar uma rede Wi-Fi, por exemplo, você pode pular e usar sem Wi-Fi caso você não queira utilizar a internet. Beleza. Algumas pessoas compram, né, pra Zona Roça, mas não tem internet. Beleza. É só você clicar, avançar, avançar e ir pulando tudo, tá? Tem um vídeo aqui anterior ensinando a fazer isso. Nesse aqui eu vou fazer o método mais rápido pra não ficar muito longo. Disponível. Vamos aqui em selecionar dispositivo móvel. Você vai ver que é bem simples, pessoal. Bem simples mesmo. Avançar. E agora você vai baixar esse aplicativo. Você pode ler o QR Code ou pesquisar simplesmente esse nome aqui, o LG, que vai ser esse aplicativo aqui, ó. Tem tanto pra Android como iOS. Vamos clicar nele. Aqui já até apareceu pra eu adicionar, né. Você pode clicar no mais, mas geralmente, né, ele vai identificar. Já vai aparecer aqui. Vamos clicar em adicionar. Ó, clica em adicionar. Vai aparecer um PIN na TV, né. Cadê, rapaz? Cadê essa senha, né? Aparece o PIN na TV e aí você digita esse PIN no seu celular. Agora você vai conectar a sua TV em uma rede Wi-Fi. No caso, você vai selecionar a sua rede Wi-Fi aí e vai colocar a senha já pra ficar diretamente na TV. Se você não precisa colocar de número por número, já coloca aqui diretamente pelo celular. Aqui agora, pessoal, só você aceitar os termos. Tem aqui, é só você ir avançando, aceitar. Você tem que aceitar mesmo. Se você quiser ler, você leia. Próximo. Você pode selecionar aqui. Você pode ler tudo aqui. Nesse momento, né, se você não tiver uma conta, você tem que criar pra baixar os aplicativos da loja, né. Assim que você baixa o app, já sugere pra você criar uma conta. É só você criar bem tranquilo, colocar seu e-mail. Nesse momento, se você tiver um Alexa e quiser conectar diretamente por aqui, você pode. Eu não vou conectar, eu vou usar aqui diretamente pelo smartphone. Vocês vão ver como é simples, né. É só você clicar aqui em concordar. Beleza? Pra gente ativar o microfone. Tranquilo. Conectado. Wi-Fi ativado. Próximo. Ele vai verificar que você tem alguma... A verificar as configurações. Vamos aqui apenas TV. Próximo. Vamos digitar o CEP da sua cidade agora. E agora, quando você digitou o CEP da sua cidade, apareceu. Você já pode utilizar seu celular como controle, ó. Aqui você vai selecionar se você tá utilizando a TV no suporte, no caso. No suporte é com essa basezinha aqui. Ou se você montou na parede. Depois dá pra mudar isso, tá, pessoal? Vai ser pra algumas configurações de áudio. Se você quiser mudar depois, dá pra mudar. Porque aí vai mudar um pouco o formato das ondas sonoras da TV. No caso, eu tô utilizando com o suporte. Aí eu vou selecionar essa primeira opção. Caso você esteja utilizando ela montada na parede, bote lá montada na parede. Vamos dar um OK diretamente por aqui. Bem simples e prático. Eu recomendo que você deixe em atualização automática. É muito bom. Eu sempre deixo aqui. Nunca tive problema em minhas TVs da LG. Tenho duas aqui em casa da LG. Nunca tive problemas. Mas aí fica a seu critério. Aqui, pra sintonizar canais, você vai precisar de uma antena, tá, pessoal? Geralmente, o governo tá dando, né, pra quem tem aquelas TVs antigas, né, aqueles aparelhozinhos que tem instalação. Aí você verifica na sua região. Mas se você pesquisar aqui, sem colocar uma antena, você não vai achar canal nenhum. Beleza, guys? Tem algumas anteninhas que você pode comprar também, que elas têm da Intelbras. Eu vou pedir pro meu editor colocar aqui as imagens delas. Tem da Aquário, tem da Intelbras. Elas sintonizam alguns canais abertos. Mas, dependendo da região, pode ser que não ache nenhum canal. Por exemplo, aqui na minha casa, eu coloquei em minhas TVs aqui e não achou nenhum. Mas em TVs de outros seguidores, que moram em outras regiões, achou alguns. E também tem o Globoplay, né, que já vem aqui diretamente, ó. Tem o Globoplay, tem o aplicativo do SBT, pra assistir o SBT via internet. Mas caso você queira alguma coisa relacionada a isso, né, canais, aí você procura uma antena ou alguma coisa desse tipo, que pode te proporcionar isso, beleza? Eu particularmente não uso aqui em casa. Vamos sair. Eu uso mais os apps de streaming pela internet. Ó, já é a tela inicial aqui da TV. Com aquela musiquinha envolvente. Ó, vamos lá, vamos lá. Explore o mundo com sua TV LG. Aqui já vai mostrar pra você instalar alguns aplicativos que eles recomendam. Eu vou colocar aqui pra instalar o aplicativo. Vou selecionar aqui o Prime Video também. Lembrando que esses aplicativos, por exemplo, o Prime Video, o Netflix. Aqui já mostra, se você quiser conectar já o Prime, né, você pode ler esse QR Code e já conectar em sua conta, vou te conectar aqui a minha. Esse aqui é o LG Channel, são alguns canais da própria LG. gratuitos via internet, canais e filmes, tá, pessoal? Tem aqui da própria LG. Agora vamos pra instalar esses aplicativos. Eu tô mostrando aqui que eu tô usando pelo celular, mas você também pode utilizar o controle físico, tá, pessoal? São duas possibilidades que você tem. Ó, já mostra aqui instalando. Ó, pessoal, assim que você inicia a TV, né, geralmente alguns apps precisam ser atualizados pra funcionar corretamente, né, e tá aplicando essas atualizações. Só pra vocês verem, essa aqui é a tela inicial da TV, são os aplicativos que já vêm pré-instalados. É claro, mais aqueles que a gente colocou pra iniciar assim que iniciamos a TV. Como eu mencionei pra vocês no vídeo anterior, essa TV não é Android, mas apesar dela não ser Android, dá pra você baixar alguns apps. Os principais apps de streaming vai ter aqui, como vocês viram, Netflix, YouTube, Twitch também. E aqui em app tem Alex, obviamente, pra você fazer os comandos de voz, que não vai ser por esse controle, tá, visto que esse controle não tem microfone, né, deixei bem claro isso. Mas, cara, tem vários apps pra você instalar aqui, ó, inclusive apps que vocês perguntam por aí, alguns podem ter. Eu não vou mostrar todos aqui, tem alguns joguinhos também, Destaque, Apps, YouTube, ó. Tem o Max também, obviamente, vai ter por aqui, tem, que eu vi na outra TV. Pra você pesquisar, tem a lupinha ali, ó. Você vem aqui, ó, digita, vamos lá, Max, vamos ver se tem o Max aqui, tem o Max, né, Max. Você pode mudar aqui pra Portuguese, ó, ficar mais fácil, né, e pesquisar, beleza. E sim, tem o Max aí pra você assinar ou utilizar a sua citatura. Tem alguém que perguntar, vai dar pra baixar o Play Store nessa TV? Não. Se você quiser ter alguma coisa relacionada a Android, compra o TV Box, porque essa TV, o sistema dela é o WebOS. Aqui dá pra você editar, né, aplicar aqui uma edição inteligente pra ele ver os apps que você mais usa. E aqui dá pra você também, caso você não queira algum aplicativo desse aqui na tela inicial, né, é só você clicar aqui, ó, pra cima eu não quero, por exemplo, esse daqui. Clica pra cima e apaga, ó, ele vai sair da tela inicial, beleza. Eu não quero esse daqui, canto karaokê, sei lá, vou aqui e apago, beleza, show de bola. E os que for instalando o novo já vem pra tela inicial, se você quiser mover ele, é só apertar no OK e jogar pra cá, pra onde você quiser, ó, beleza. Show de bola, bem simples e prático, né. É uma TV com um sistema bem intuitivo, aqui nós temos as configurações, você pode acessar tanto aqui pelo controle, como o aplicativo no celular, aqui você pode ajustar a questão de imagem, né. Eu não recomendo que você deixe o brilho do painel no máximo, porque esse daqui pode diminuir a vida útil da sua TV, deixa aí uns 70, já dá pra visualizar tudo perfeitamente e não vai agredir tanto os LEDs da sua TV. Tem aqui algumas configurações de imagem, né, que você tem várias pré-definições, modo cinema, esportes, otimizador de games. Sim, ela tem o otimizador de games pra você jogar em seu console. É claro, não é a TV que eu recomendo pra jogar no PS5, né, o ISOC não vai proporcionar o 4K que tem nele, mas dá pra jogar também, caso você queira. Se você quiser os testes em jogos, comenta aí que eu posto lá no canal Pacheco Games, beleza? Tem o modo de som aqui também, tem várias pré-definições, beleza? Padrãozinho LG, função soneca, aqui pra você mudar a série de som, modo cuidados, visual, né, pra diminuir o filtro azul caso você queira, tela desligada, pra desligar a tela, e o otimizador de games, que você vai funcionar, obviamente, em games. E se você quiser mais configurações, clica lá em cima, que aí vai abrir um menu mais completão. Que no caso tem aqui algumas configurações mais finas, de imagem, de som, geral. Aqui você pode, por exemplo, adicionar um controle Bluetooth pra jogar em sua TV, ou adicionar uma caixa de som, ou um teclado, né, tem aqui tudo pra você adicionar. Ela sim, essa TV tem Bluetooth também. E aqui é a questão de detalhes técnicos dela, se você vir aqui nessa opção de suporte, e descer em informações da TV, você pode ver aqui o nome do dispositivo, que você pode mudar, caso você queira também. Sim, dá pra mudar o nome da TV. Modelo, né, modelo não vai dar pra mudar, né, obviamente. Aqui vai mostrar também a versão do WebOS, e, é claro, a depender do tempo que você estiver utilizando, aqui mostra também o tempo total de funcionamento da TV. Aqui o armazenamento disponível da TV, ela tem 1 GB de armazenamento interno. Nossa, mas não vai dar pra nada, cara. Tem esse monte de aplicativo instalado, e ainda tem 0.88 GB. Então, pra uma TV, ter memória é suficiente. Pra você que instalou na base, no suporte, quer colocar na parede depois, e quer saber onde fica, você vai vir em som, e aqui vai descer, ó, em configurações avançadas, pra você ver onde é que muda depois da TV configurada. E vai descer aqui, ó, tipo de instalação. E aí você vai colocar, ó, suporte ou montado na parede, né. Só essa dica aí já vale o likezão. Se inscreve no canal se não for inscrito, porque isso daí vale muito o like, hein, galera. Nem todo mundo mostra isso. Eu já recebi alguns comentários perguntando onde é que ficava isso. Mas, cara, a interface dela, muito boa. Eu gosto bastante do WebOS, é o sistema que eu uso aqui, ó. Os canais da LG Channels, Live, Office, Trabalho, ó. Tem experiência bacana em jogos também aqui. Tem uma boa qualidade de imagem nessa TV. Eu vou mostrar mais no vídeo de unboxing, primeiras impressões. Mostrando a qualidade de imagem. Mas, cara, é uma TV bem completinha. Eu já mostrei aqui pra vocês como é que configura ela, tudo certinho, né. Ah, pessoal, e caso você queira utilizar o comando de voz, visto que o controle não tem, você vai vir aqui no aplicativo, que eu mostrei pra vocês, que a gente instalou a TV. Aqui vai aparecer a sua TV, no caso, essa minha. Uma coisa muito importante, tem que estar conectado na mesma rede Wi-Fi, tá, pessoal? Assim que a gente fez a configuração, né, tá aqui na rede Wi-Fi Pacheco. Já fica tudo conectado aqui, tudo certinho. E tá aqui, ó, TV2, que é essa daqui. E vamos aqui, ó, você tá vendo aqui o microfonezinho? Abri Rafael Pacheco no YouTube. Vou procurar Rafael Pacheco no YouTube. Já achou Rafael Pacheco no YouTube? Se você não for inscrito, se inscreve no canal do Rafael Pacheco, né. Utilize o comando de voz diretamente do seu smartphone. Isso daqui é muito top. Inclusive, caso você queira desligar a TV por aqui também, é possível, né. Fazer tudo, né. Entrar no aplicativo específico, ó. Ó, você pode apertar aqui, tudo certinho. Funciona tudo perfeitamente, guys. Isso é muito bom. Você poder utilizar por aqui, quando você não quiser utilizar seu controle físico. Beleza? Já atualize os aplicativos e tudo mais, né. Tudo pequenininho e tranquilaço. Beleza, guys? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!